Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Olha só, gente, no vídeo de hoje vamos ler para vocês uma matéria que saiu lá no site do Léo Dias, no blog do Léo Dias, no site Metrópolis, em que um astrólogo, ele diz o futuro do Gustavo Lima e é da Andressa Suíta, gente, então a gente vai acompanhar, né, se esse casal tem volta, se não tem, o que vai acontecer. Diz o seguinte, ó, o Gustavo Lima, Andressa Suíta, astrólogo, aponta o que esperar do ex-casal. Segundo o profissional, a energia vital de Andressa e o lado emocional de Gustavo são muito semelhantes, porque são do mesmo elemento, ar. A coluna do Léo Dias convidou Ricardo Muri, o astrólogo das estrelas, para fazer uma análise do mapa astral do ex-casal, Andressa Suíta e Gustavo Lima. Segundo ele, os dois não romperam em definitivo. Astrologicamente, não há ruptura nem agora, nem nos próximos 12 meses, o que pode indicar um retorno do casamento entre fevereiro e março de 2021. Segundo o profissional, a energia vital de Andressa e o lado emocional de Gustavo são muito semelhantes, porque são do mesmo elemento, o ar. Isso porque Andressa tem o Sol em Capricórnio e a Lua em Aquário, enquanto Gustavo tem a Lua em Libra. Isso faz com que os dois, em relacionamentos, sejam bem racionais. É aquele relacionamento de dar espaço. Além disso, o sertanejo tem Vênus em Libra. Então, ele gosta de pessoas finas, educadas e diplomáticas, exatamente tudo que Andressa é. Certamente, ele deve ter uma admiração muito grande por ela. E Andressa tem Vênus em peixes, com uma bondade de coração surreal. Ela é aquela mulher que demonstra o sentimento, sem nenhuma maldade. Você vê que ela é bondosa, não tem maldade, nem malícia, analisou o astrólogo. Para Muri, o fato de haver alto grau de compatibilidade entre eles, garante uma tendência ao relacionamento não terminar por aí. Em sua análise, o especialista revelou que, no mês de agosto e setembro, o cantor estava um pouco ansioso, segundo alguns movimentos planetários. Ele ficou meio que sem entender muitas próprias ações. É como se o Gustavo, nesses meses, não estivesse conseguindo ter uma clareza sobre o tipo de decisão que precisava tomar, acrescentou Ricardo. Esse período de ansiedade, segundo o astrólogo, permanece agora em outubro. Além disso, Gustavo está triste devido ao movimento negativo com Vênus. Ricardo acredita que o músico tenha agido mais para tirar o peso dessas decisões, o que mudará nos próximos dois meses, novembro e dezembro. O sertanejo deve ter muitas revelações sobre a própria vida, mas, quando chegar fevereiro do ano que vem, ele faz um movimento com a Lua e com Vênus. Acredito que o relacionamento deles vá voltar entre fevereiro e março do ano que vem, revelou. Andressa Suíta, nos meses de agosto e setembro, ao contrário do Gustavo, estava mais serena, madura e muito voltava ao propósito de vida dela. Em outubro, estará um pouco neutra. Com a entrada do mês de novembro, a modelo estará muito em paz. Assim, tudo o que está acontecendo será levado com leveza. Sabe quando você olha a pessoa e dá gosto de ouvir o que ela tem a dizer? Porque ela vai levar tudo isso com muita maturidade, as pessoas irão olhar e falar. Que conduta essa mulher está tendo? Frisou. Em dezembro, de acordo com os astros, a modelo tende a dar uma explodida na carreira profissional, o que trará novas oportunidades para ela. Muitos projetos de marcas, de roupas e joias podem aparecer. Isso dará uma guinada na vida profissional dela. Em fevereiro e março do ano que vem, Andressa também estará em movimento positivo com a Lua. O que vejo é, Gustavo fará uma reflexão. Irá olhar para o propósito dele, o que irá marcar muita vida. E Andressa, nesse momento, vai dar um show de serenidade, imaturidade e de responsabilidade. Completou, então, o astrólogo. Então, essas foram informações que saíram no site Metrópolis, na coluna do Léo Dias, que foi analisada pelo astrólogo. Então, é isso, gente. Eles voltam, sim, segundo o astrólogo, entre fevereiro e março do ano que vem. Que bom, né? A família vai se reconstruir novamente. Mas é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou. Dá sua opinião. Deixa aqui seu comentário, que eu quero saber. Quero lembrá-los também que quem não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, porque vocês sabem que aqui tem vídeos novos, informações, tudo o que acontece, tudo o que vai acontecer, a gente traz por aqui. Então, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma informação, tá bom? Agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias em nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar, por assistir os nossos vídeos, por comentar, por interagir aqui comigo. É muito bom ter vocês todos os dias aqui. Fiquem ligados no canal. E a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo vídeo, então, hein?